Aí, vai daquele jeitão que nós tá ligado Favileano no beat, de malandro, malandreado É nós que tá na voz, daquele jeitão medrezão Pra não perder a raiz, pra não perder as origens As essências, do jeito que nós gosta A maloqueira, o vinte com a torneira Esse é o Favileano Pica de a chave, algoritmismo Usam na picota e no dialeto dos meninos Cheiro, o céu, cheiro do verinho, exala dentro do esportivo A gata no banco do lado, mamando e minha mãe Chamando de linda, bonito É nódo no sigilo, matando que panca tá no vidro É mais disso, um desejo amalandro Nessas horas perdidas nos meninos Que tá portando o ouro maciço É a destrador de clocotilo Uma louca, nós é de uma conta Por isso, nós sabe como falar disso Tá, então pôr fogo no vex Já liga as danadas, pô, manda descer as garrafas Canem na grelha, faturada A missa, se quer ter vida, muda dessa Vou foqueira, se for da minha Vai não me chamar que eu não tô em casa Tô na mesma vidinha que você dizia Que não ia dar em nada Passa nada Nem formiga camuflada Querendo pá de metralha Piolagem é na unha que tira Quem tem pena, boia, galinha ou quebrada Minha merda que é mitificada Minhas metas, então nem picada Minha velha é na goma Daquela que só na TV Nós achou que passava Tenho o sonho de menino Quer ser dono disso pra fazer mais desfilar Tenho fé, sei que eu consegui Se Deus é comigo, então contra a menina será Tenho o caminho, o destino e já sei Que segredo pra isso é só batalhar Contar com a ajuda do altíssimo Que esse menino não tem como falar Comemoração pra maloqueiro Perder dinheiro é Ter de verdade, ter com que fechar Falsidade é um mato e o mar do feio Quer tá no neio Falando fraude, aqui não vai colar Comemoração pra maloqueiro Perder dinheiro é Ter de verdade, ter com que fechar Falsidade é um mato e o mar do feio Quer tá no neio Falando fraude, aqui não vai colar Entendeu, entendeu, parceiro? Mas calma, calma que o bagulho é medre Vai tranquilo, daquele jeitão Toma água, respira E favela, essa que é as ideias Mas ó, o bagulho é do mesmo Faz mais adiante Dá uma atenção no flu Que quando eu tô na cena é falta Que é a sessão de gol Se batem de frente sai quente Então pega o calmo Matelo do Toro, hoje tá com espenho Tensão no show, liga mais bro Cê vem com ele, que eu vou com o roubo Cê traz o pico, verde eu tô Terendo bris, brisado eu tô Liga bandida, confirma que hoje comigo Tá querendo fazer um peão Cê sabe que o saque e a chave tá na tatuagem Melhor do timão Pelozinho da favela, hoje sou em conta igual o G Pô, peda o melhor pra velha E de quebra na quebrada, atira o lazer Pó, quebora, mas cê vai ver Pó, chuva de bens, foder E a conta pra agora não é só ir fora, é ficar pra lutar e vencer 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 Tá porreto Mas vencedores vem sem medo Vem sem erros Vem sem acertos Vem sem dentro Vão atentos e são isentos Por um tempo de sofrimento De desapego Esse é o segredo Pra nós tá vencendo E vem sem medo Vem sem acertos Vem sem dentro E são isentos Por um tempo De sofrimento De desapego De dormimento Esse é o segredo Pra nós tá vencendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esse é o segredo Pra nós tá vencendo Oh, 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 oh Mas escuta essas ideias aqui, ó Passinho de maloqueira É beck no dedo Quatro, tendo gelo E rastroca, jogando bundão Passa o sasqueiro, montado Quarteto, passa na cintura E pronto pra missão Manda mais uma Tá por aqui Fima a loucura E aventura Tá na região Taca no fogo No verde Que rola E barola Na boca E na boca Bimão vai Vendo Vem que os amigos Envolvidos E o couro Tá comendo Manda mais uma Que assim Ela gosta E o passe de mal Que ela tá fazendo Manda mais uma De quarenta e três Que ela tá Bebendo Toca essa E outra vez Pra confirmar Que essa tá pura Bate na minha linha Me chama bandida Que os maloca Cola no ar Pronto pra brigar Pesadrão de brisa Louco na avenida Camila, milhares Onde se é de terapia Bate na minha linha Me chama bandida É que os maloca Cola no ar Pronto pra brigar Pesadão de brisa Louco na avenida Camila, milhares Fonte as terapia Daquele jeito Daquele jeito É o canal Está ligado É meu leis É o funk faveliano Daquele jeito Esse é o faveliano O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 Ha, 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 ha!